E a lua, e a lua feia do seu dominar E o sol para desaquecer Pois quando a brilha vai não chegar Virar, voltar a ser Ainda mais, ao rumpirão Vou sonhar, então E a lua, e a lua, e a lua E a lua, e a lua feia do seu dominar Já me senti por um pedacinho Desacertei de mim O sentimento que eu sempre criei Pois seja, vou só ouvir Vou começar a chorar Que o reforço de você Vai reter o meu coração Vem vencer de dor, paixão E a lua, 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 e a lua. Não vou sonhar, então Agora recebeu E o amor que você prometeu Não vai dar o que você me deu Era mentira que você escolheu Não vai dar o que você me deu Seja uma saída Pegando o meu coração Mas você escolheu Não vai dar o que você me deu Não vai dar o que você me deu Se vai se elogiar Mas não é que não é que não é Nossa alegria E a lua, 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 e Aqui é o aparelho, aqui é o aparelho O aparelho que recuselou Me brilhou com uma vez E você me enlouqueceu Em seu coração pra mim Eu não vou mais viver Que sempre me sorriu Vou me sorrir Que sempre me sorriu Música 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 Uma coisa linda assim Música Tem que filmar, pode dar um cruzinho nela primeiro o relógio Olha, você é muito linda mulher Putz O teu parceiro também não é cantada não Olha que dois gatos Pai do meu céu Fica da boa Olha, que coisa Fica da boa Fica da boa